Como a cigarra o seu gosto é levar a temporada de junho, julho e agosto, numa cantiga pegada, de inverno também se come e então rapa frio e fome. Um inverno infeliz chega-se à formiga e diz Venho pedir-lhe o favor de me emprestar mantimento, matar-me a necessidade, que enxergando a novidade até faça um juramento, pago-lhe, seja o que for. Mas pergunta-lhe a formiga Pois, que fez durante o estio? Eu? Cantar ao desafio? Ah, cantar? Pois, minha amiga, quem leva o estio a cantar, leva um inverno a dançar. Como a cigarra o seu gosto é levar a temporada de junho, julho e agosto, numa cantiga pegada, de inverno também se come e então rapa frio e fome. Um inverno infeliz chega-se à formiga e diz Venho pedir-lhe o favor de me emprestar mantimento, Matar-me a necessidade, que enxergando a novidade até faça um juramento, pago-lhe, seja o que for. Mas pergunta-lhe a formiga Pois, que fez durante o estio? Eu? Cantar ao desafio? Ah, cantar? Pois, minha amiga, quem leva o estio a cantar, leva um inverno a dançar. Por favor, eu? Cantar ao desafio?